Música O varão de branco a guiará Esse varão de branco É o Senhor Jeová Música Matem a glória nesse lugar Matem a glória nesse lugar As glórias agora, se liga ao meu irmão Alvado que me estrela, na compilação O varão de branco a viadar Esse varão de branco é o Senhor Jeová Banda glória nesse lugar O marão vem com o fogo, o fogo do céu Está no seu lado, o anjo, o caminhão Pra onde ele passa, ninguém se contém Pra onde ele passa, ninguém se contém Pra onde ele passa, ninguém se contém Banda glória nesse lugar 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 Se me caber, irmão Arrubando de mistério na congregação O marão vem com a criada Esse marão vem com o branco, é o Senhor O marão vem com o fogo, o fogo do céu O marão vem com o fogo, o fogo do céu Está no seu lado, o anjo, o caminhão Aonde ele passa, ninguém se contém Aonde ele passa, ninguém se contém Banda glória nesse lugar Banda glória nesse lugar Boca 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 glória nesse lugar E aí A vitória certa, vem pra roda que a bico é certa Foi mim pra roda que a bico é certa Vem pra roda que a bico é certa Viveu é do craque, do alto vício Agulho preto, bom, viva pra bem É o meu certadeiro, tem nele contigo A vitória certa, não deixa de mim Dijama pra roda, minha roda é de fogo Por isso não sei que daí nesse campo Meu curão de peças eu nem abençoo Sala e batiza, pois tem noção do chefe Vem pra roda, caminho para a reserva Vem nos que der que é perda Vem na roda, caminho para a reserva Vem nos que der que é perda Vem nos que der que é perda Vem na roda, caminho para a reserva Vem nos que der que é perda Quando eu assisto o moleque, contigo ele Nos amigos que vai encarnar Quando a casa cai, quando os elis te apadas Vem nas me dão, para nem ajudar Meu Deus é atual, mas também orienta Aí e essa encheza em frente a Jesus Põe ele pra compreender o caro Ele dá mais do teu sangue e vai dar canta Vem pra roda, caminho para a reserva Vem nos que der que é perda Vem pra roda, caminho para a reserva Vem nos que der que é perda Vem pra roda, caminho para a reserva Vem nos que der que é perda Vem pra roda vem, vem pra roda vem, a vida é certa O que a boca fala, o coração tá cheio O que a boca fala, o coração tá cheio O que a boca fala, o coração tá cheio O que a boca fala, o coração tá cheio Você na igreja da glória, a veluia chora Espinca, levanta a mão, fora, protestiza Abençou o seu irmão Sai que a igreja briga a discussão Com o bolo do chique até palavrão Mentira da luna, esqueceu o recordão O que a boca fala, o coração tá cheio O que a boca fala, o coração tá cheio O que a boca fala, o coração tá cheio Você na igreja fala, é mistério Tem cálculo, a obra, exercício O que a boca fala, o coração tá cheio Dizendo, eu não sou fariseu Sai que a boca fala, o coração tá cheio O que a boca fala, o coração tá cheio Você na igreja fala, é mistério O que a boca fala, o coração tá cheio Você na igreja fala, é mistério Tem cálculo, a obra, exercício de sério Tá sempre dizendo, eu não sou fariseu Sai que a boca fala, é mistério Sai que a boca fala, o coração tá cheio O que a boca fala, o coração tá cheio Você na igreja fala, é mistério 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 Já achou Já está procurando o verdadeiro adorador Estou aqui Tenho que profetizar, irmãos Aleluia O Senhor deu o poder, aleluia No nome de Jesus A palavra diz que o Senhor está lá de cima olhando assim Se acha O verdadeiro adorador Que adora em espírito e verdade Aí você está profetizando, estou aqui, estou aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Amém? Porque a lei do Senhor é a nossa Essa força não está muito forte A alegria do Senhor é a nossa Glória a Deus, vamos lá A alegria do Senhor é a nossa força Vamos cantar Com entendimento, amor e alegria Vamos louvar A alegria do Senhor é a nossa força Vamos cantar Vamos entendimento, amor e alegria Vamos louvar Pois o povo não pode louvar Você que sabe não vai passar o poder Eu glória Pois o povo não pode louvar O Senhor que o povo não pode louvar E você que sabe não vai passar o poder Eu glória a Deus, você que sabe não vai passar o poder Eu glória a Deus, eu estou procurando o verdadeiro adorador Eu estou aqui, já achou Eu estou procurando o verdadeiro adorador Eu estou aqui, já achou Eu estou procurando o verdadeiro adorador Eu estou aqui, já achou Eu estou procurando o verdadeiro adorador Eu estou aqui, já achou A alegria do Senhor é a nossa força Vamos cantar, como entendimento, amor e alegria Vamos louvar, a alegria do Senhor é a nossa força Vamos cantar, como entendimento, amor e alegria Vamos louvar, o Senhor não pode louvar O Senhor não pode cantar, e você que sabe jogar pra saber Eu não vou agarrar, o Senhor não pode louvar Eu não vou agarrar, o Senhor não pode louvar Estou aqui, já estou procurando o verdadeiro adorador 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 Alegria do Senhor é a nossa força Alegria do Senhor é a nossa força Alegria do Senhor é a nossa força Aleluia Que todos os joelhos vão dar lá, toda a vida confessar Aleluia O poder do nome de Jesus Cristo Aleluia Eu li um livro que diz que nós não usamos nem 1% do poder do nome de Jesus Aqui na terra Aleluia Aleluia Os demônios fogem Aleluia A doença cai por terra Aleluia E a vitória é decretada pelo poder do nome de Jesus Cristo Aleluia Por isso que passamos por aflições, passamos por necessidades Passamos, não permanecemos Porque usamos o poder do nome de Jesus Cristo Aleluia Já passei por aflições e por dificuldades Eu me enriqueci para os amor do nome de Jesus Cristo De nada a dizer não me dou Aleluia 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 Ele veio nos socorrer, através desse nome, eu enxerguei a luz, e não há outro erro, Jesus, é maravilhoso, E você pode crer, que esse nome eu tenho, eu não sei, já passei por a vitória, e por dificuldade, também voaram os nomes, E cada dia todo, também por Maria, do Jorge do Vé, também por Aparecida, do bom João José, é, Ele veio nos socorrer, através desse nome, eu enxerguei a luz, e não há outro erro, Jesus, Ele é maravilhoso, e você pode crer, que esse nome eu tenho, eu não 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 tenho Ele é maravilhoso E você pode crer Que esse nome tem poder A saber desse nome Eu enxerguei a luz E não há outro É Jesus Já passei por a pressão Eu enxerguei a luz Que esse nome é feliz Eu enxerguei a luz Eu enxerguei a luz Eu enxerguei a luz Eu enxerguei a luz O Jorge e o Tomei Eu enxerguei a luz O João José É E por que eu também Por um nome O Deus do Ele me mandou sofrer Através desse nome Eu enxerguei a dor E não há outro É Jesus Ele é maravilhoso E você pode crer Que esse nome eu tenho Poder O nome De Jesus Eu fiz claramente Com o altar O nome de Jesus Eu fiz Que o Senhor Eu espero E chegar Depois de serem libertos De tantas maravilhas Ele libertou a mim Eu também Entre a família O nome O nome de Jesus É Através desse nome Eu enxerguei a luz E não há outro É Jesus E não há outro É Jesus E não há outro É Jesus Aleluia Faz assim Já passei Por aflição Amém 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 Seguiram. Seu salve o morro. E que ganhava, E que ganhava. Estranho e amor. Seu recortório de Setílio. Que não fica em um porta mais. Estranho e se amei. Seu recortório de Santa Maria. Estranho e amor. Seguiram. Seu salve o morro. E que ganhava. E que ganhava. Estranho e amor. Estranho e amor. Não tinha paz, não sabia a razão Desprezaria a moça, morava no meu coração Foi bem que o meu Deus fez tudo, ele me deu a paz Gostaria a coisa, não pode escutar, ninguém abriu o meu coração E se morrará, porque, porque, nome de Natal, vem do meu O homen doigo é Nove, o homem não tá mesmo E se morrerá, porque, age-dee, o Desde o fim Se cresce, não coloca a co 자주 por você Bring it on, bring it on down Esse pai que me amou, O amor foi importante o mundo, Mas não tinha paz, Não sabia a missão, Sustreza e amor, Morava no meu coração, Olhei de um coelho sujeito, Felipe deu a paz, Gostou de amor, Gostou do Brasil, E a vida foi o estilo, Porque, porque, O homem está na vida, 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 E as mãos vão assim.